Existe uma questão entre a gente que é o seguinte, a pintura, a óleo, ela é muito mais valorizada. Quando alguém diz assim, eu quero fazer arte, então o que ela vai pensar? Ah, eu quero pintar tela e a tela é considerada uma coisa muito importante. Isso é um problema cultural, isso vem desde o Renascimento e acontece que na nossa cultura, em primeiro lugar, o papel não é tão valorizado, nem a gravura, que é a possibilidade de você ter uma matriz e reproduzir, fazer várias vezes a mesma imagem. Muita gente não sabe disso e muita gente sabe disso e também prefere a pintura óleo. Então, o que acontece? Se eu posso reproduzir uma imagem várias vezes sobre o papel ou sobre outras superfícies, o preço disso vai ser mais baixo do que uma pintura que é uma peça única. E isso cria grandes condições para uma pessoa colecionar, começar uma coleção ou até continuar, porque o território da gravura é um território belíssimo e muito rico e muito vasto, muito inovador sempre. Eu tenho nessa mostra gravuras de duas séries, uma de 1980 mais ou menos, que eu gravei e imprimi e que foi a minha chegada na gravura onde se descortinou a possibilidade de eu trabalhar com humor e fiquei muito feliz porque em outras técnicas eu não conseguia realizar isso dessa maneira. E as outras gravuras são mais manchas, mais pinturas, elas são dos anos 2000 mais ou menos, que eu também reimprimi agora para essa mostra e que tem mais a ver com a pintura que eu realizo. Eu me dedico concomitantemente a várias técnicas, a fotografia, o vídeo, a pintura, a gravura, me dedico a essas várias técnicas porque a única alternativa da gente ser contemporâneo é com essa multiplicidade. E aí